Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando Sobre a Mediunidade. Olá amigos queridos, estamos nós uma vez mais conversando sobre a mediunidade. Como nós falamos, esse programa tem o objetivo de entrevistar pessoas falando sobre a mediunidade. Mas nós estamos no regime de quarentena, todos nós. Seguindo as recomendações da ciência, dos queridos profissionais de saúde, estamos em nossos lares. Mas isso não impede que estejamos isolados. Estamos isolados socialmente, mas espiritualmente estamos ligados. E nada melhor do que termos as ideias salutares através dessa nossa rádio Rio de Janeiro, que é um veículo importantíssimo. E nós agradecemos nesse momento, assim, oração aos técnicos que estão nos seus lares, nas suas escalas, se esforçando para que a rádio permaneça no ar e mandando para todos nós essas mensagens. A gente agradece muito, né? A gente não vai nem citar nomes, porque senão a gente pode esquecer alguns. Mas a gente agradece muito esses queridos amigos que estão possibilitando a rádio se manter atualizada com o programa que a gente está mandando através da internet. E eles estão editando, organizando, para que a nossa querida rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, permaneça no ar. E a gente também aproveita para pedir aos ouvintes, a todos nós, que não nos esqueçamos de manter a nossa contribuição. Não só para a rádio, como para as nossas casas espíritas. Muitas casas espíritas, a gente vê o CELD, por exemplo, tem o sistema de cantina, de livraria, que nesse período de quarentena não estão funcionando. Então, a gente sabe que a arrecadação acaba caindo, né? Há necessidade de se manter. Alguma de nossas casas tem funcionários, que tem famílias. Então, que a gente, através dos sistemas de transferência bancária, tem várias formas que a gente não se esqueça de depositar a nossa contribuição. E a nossa rádio também, ela precisa se manter, né? Muitas vezes, ela é o único meio de referência doutrinária, já que nem todos conseguem ter acesso, através de outros canais, à divulgação da doutrina espírita. E hoje, meus amigos, a gente vai pegar uma página do livro Aos Médiuns com Carinho. Esse livro são mensagens de diversos espíritos obtidos no Lar de Tereza. E a minha edição foi em 2004, a segunda edição, mas é claro que tem outras edições também. Aos Médiuns com Carinho, ao livro, mensagens de diversos espíritos recebidas no Lar de Tereza. E hoje a gente vai pegar uma página que eu achei muito atual para esse nosso momento, que é intercâmbio mediúnico. E alguém poderia falar assim, ué, mas nesse momento em que as casas estão fechadas, não está tendo intercâmbio mediúnico. A gente pergunta assim, quem disse isso? A gente é médium só na casa espírita naquela horinha? Não, meus amigos, a gente sabe que a gente é médium 24 horas por dia, literalmente 24 horas por dia. Até quando a gente está dormindo, a gente é médium. E mediunidade é sintonia. E cremos que nesse momento, nós necessitamos apurar essa questão da nossa sintonia. Então, a gente vai ler a página e a gente vai voltando e comentando trechos. Essa página foi recebida no Lar de Tereza, como falamos, está no livro Aos Médiuns com Carinho e foi assinada pelo Espírito Aurélio, pelo Benfeitor Espírito Aurélio. Intercâmbio Mediúnico, é o capítulo 9. O intercâmbio mediúnico não se constitui em tarefa de fácil realização no momento atual, quando as mentes humanas sofrem o assédio de forças a serviço do descontrole em todas as áreas da vida. Por isso, o médium que deseja realmente servir, deverá estar atento à sintonia que oferece aos irmãos desenfaixados do corpo físico. Nas tarefas de desobsessão e de socorro aos espíritos enfermos, Os clichês mentais exercem influência muito grande, junto aos que jazem em desequilíbrio. Ofereça, portanto, ao médium, o médium, a esses irmãos, e dê ações positivas, luminosas e belas, Ajudando a renovação mental desses companheiros infelicitados no remorso e no arrependimento, porque são perseguidos pelas lembranças de suas terríveis ações. Mas, para tal cometimento, é necessário que essas ideações não sejam criadas à última hora, como recurso emergencial, e sim, representem o clima mental permanente do servidor, projetando-se como divina luz sobre o ambiente exterior. As ideações têm a vida que lhes dermos. Serão permanentes se as alimentarmos com a nossa permanente vontade. Diluir-se-ão se fraca for a vontade e inconstante o desejo de torná-las vivas. O socorro se torna mais preciso e durável quando o médium se preocupe em construir e fixar o bem dentro e fora de si mesmo. Estais, pois, atentos ao vosso modo de sentir e à vossa maneira de agir, onde, quando e como estiveres. O trabalho durante a reunião mediúnica deverá ser o reflexo de vossas conquistas no campo de vossa espiritualização. Só podemos oferecer aos outros, em regime permanente, o que tenhamos realmente construído sobre a rocha da nossa vontade, que supervisiona as nossas ações. Todo o trabalho que assim não estiver fundamentado, que não possui o respaldo da sinceridade no amar e servir, não passará de uma realização destinada a não sobreviver, porque, erguida sobre a areia movediça das ilusões do saber, sem a força de sentir. Então, essa página, belíssima, do irmão Aurélio, é recebida no lar de Tereza, que está contida no livro Aos Médiuns com Carinho, que nós vamos conversar no dia de hoje. Avisamos que nós estamos nas ondas queridas da Rádio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos analisar a página, que é o capítulo 9 do livro Aos Médiuns com Carinho, Intercâmbio Mediúnico, do Espírito Aurélio. Então, vamos lá. Ele começa a falar que o intercâmbio mediúnico não é tarefa, não se constitui tarefa de fácil realização no momento atual, quando as mentes humanas sofrem o acesso ou assédio de forças a serviço do descontrole em todas as áreas da vida. Parece até, não é, amigos? Que essa página está bem de acordo com esse momento que a gente vive, esse momento coronavírus. Nós temos as informações da ciência que são importantíssimas e imprescindíveis. Mas a gente tem, infelizmente, companheiros que se dedicam a jogar fake news, a falar coisas, a passar mensagens falsas, mensagens até assinadas por espíritos e que têm o objetivo de aterrorizar. É claro que temos as preocupações. Essas preocupações deverão nos levar a precauções. e não ao desespero, que é o que as fake news, essas mensagens que aterrorizam estão levando. Porque, senão, vai ser difícil a gente manter o intercâmbio mediúnico saudável. Porque tem, com certeza, situações que são de serviço. E em todas as áreas da vida, gente, em todas as áreas da vida, a gente vai ter isso. E aí, ele vem dizendo, por isso, o médium que deseja realmente servir deverá estar atento à sintonia que oferece aos irmãos do corpo físico. Bem, quando nós estudamos, em um livro dos médiums, que os espíritos são as almas dos homens, não é isso? E que se consideram tal qual a gente começa a perceber que se há o terror, o medo, esse terror e o medo não é só dos encarnados. Há desencarnados nessa faixa também. Então, a gente sempre fala, e tem companheiros que até não estão em função, então, higiene, a gente vai ter que ter. Foi colocado quarentena, a gente vai ter que cumprir, até porque no Caminho Verdade e Vida, há uma página intitulada Ordenações Humanas. Mas nós também temos que ter esse grande em faixa de perturbação. Isso é que é o sério. Porque há irmãos que estão perturbados, há irmãos que estão sofridos, há irmãos nas tarefas de desobsessão, e de socorro aos espíritos enfermos, olha que interessante, aos espíritos enfermos, os clichês mentais exercem influência muito grande na personalidade, o tom vibratório nosso. É esse tom vibratório que a gente vai tendo ao longo da vida. E é esse tom vibratório que vai atrair, que vai mostrar a esses companheiros que estão em desequilíbrio, assim, opa, vou para ali. É ali que eu posso morar, é ali que eu posso ficar, ali que vai ser bom para mim. Então, ele continua dizendo agora o conselho para a gente, que a gente precisa muito de bons conselhos. ofereça, portanto, ao médium, o médium, ofereça, portanto, o médium, quer dizer, nós, a esses irmãos, ideações positivas, luminosas e belas, ajudando a renovação mental desses companheiros, infelicitados no remorso e no arrependimento, porque são perseguidos pelas lembranças das suas terríveis ações. Então, a gente sabe que os companheiros espirituais, os amigos espirituais, que não estão em equilíbrio, que estão desequilibrados, é que muitas vezes estão no remorso, lembraram, não viveram bem. A gente não sabe, assim, que morre bem quem vive bem, não é? Que a posição do desencarnado tem muito a ver com a sua vivência enquanto esteve encarnado. Então, o que a gente vai oferecer a esses companheiros que, nessa hora, estão na face do desespero, do desequilíbrio, da perturbação? Ideações positivas, luminosas e belas. E aí alguém poderá dizer assim, ah, mas eu não tenho essas ideações, mas nós, espíritas, poderíamos ter. O evangelho do mestre Jesus tem. O que a gente não tem, a gente vai buscar. E esse momento é o momento da leitura do evangelho, não como panaceia, não como livro mágico, não. Mas vamos procurar Jesus, gente. Jesus não é o caminho, a verdade, a vida. A gente nos tem lá em João dito, né? Que é o cristão, o que Jesus fala, eu vim para que em mim tenha as vidas, e vida em abundância. E vida em abundância não é só a vida material, é sobretudo a vida moral. É a gratidão, é o equilíbrio, é a alegria de viver. E se a gente procurar o evangelho, a gente vai ter isso. Vamos ler o evangelho segundo o espiritismo? Vamos ler os textos que falam de evangelho. A gente tem Irmão X, né? A gente tem Boa Nova, a gente tem Neilu, se Jesus no lar, a gente tem Amélia Rodrigues, nessa série muito boa, ela é considerada até a cronista do evangelho, que ela vem trazendo páginas pelos caminhos de Jesus, trigo de Deus. Ela vem trazendo, assim, mensagens, né? E tantos outros autores que vão trazendo passagem da vida de Jesus, que tem esse poder plástico. A gente lê, a gente mentaliza. À medida que a gente vai mentalizando, idealizando, a gente vai criando quadros novos. Isso é que Aurélio chama de ideações positivas, luminosas e belas. E à medida que eu vou criando esses quadros na minha mente, eu vou qualificando o fluido à minha volta. E vou oferecendo esses amigos espirituais, compartilhando com eles, essas imagens belas, essas ideações positivas, luminosas. É isso, gente. Isso é trabalho mediúnico. Também. Isto é estabelecer sintonia mental superior. E aí, continua Aurélia a falar pra gente. Mas, para tal cometimento, é necessário que essas ideações não sejam criadas à última hora como recurso emergencial. E sim, representem o clima mental permanente do servidor, projetando-se como divina luz sobre o ambiente exterior. Nós estamos em quarentena. Estamos em nossos lares. Então, isso não é pra ser feito um dia, já fiz, acabou, não. Vamos ter esse hábito diário. De pensar, como era Jesus com a Samaritana? Como é que foi a conversa? E a mulher cananeia? Como é que foi a pesca? Vamos começar a pensar e formular esses quadros. Porque, por incrível que pareça, quando essa questão passar, e com certeza vai passar, a gente já terá isso fazendo parte do nosso repertório moral. Permita-nos assim dizer. E essas imagens felizes, a gente poderá oferecer para o outro, mas, em princípio, irá nos alimentar. Oferecendo essa saúde moral. E aí, ele continua a dizer que as ideações têm a vida que lidermos. É nesse momento é que ele fala o seguinte. Não é pra improvisar fazendo o momento e já desse. Não. A gente vai vitalizando o quê? Vai se lembrando. Ah, aquela página que fala em Jesus no lar, em Jesus na casa de Pedro, o primeiro culto no lar. Como é que foi? Aí, a gente vai lembrando e vai fortalecendo. Vai, como diz o nosso Aurélio, vitalizando. E ele diz, serão permanentes se as alimentarmos com a nossa permanente vontade. Não é, amigo? Tem tanta coisa boa pra pensar. Pra que que eu vou me deter em fake news? Pra que que eu vou estar divulgando situações que não tem nenhum respaldo científico? e eu gasto meu tempo, não é? Eu gasto, muitas vezes, a minha memória do meu equipamento, do meu smartphone. Pra quê? Pra perder tempo. Então, meus amigos, que a gente possa alimentar essa nossa melhor parte. porque ele diz o seguinte, irão se diluir se fraca for a vontade e inconstante o desejo de torná-las vivas. É isso. Se eu, já fiz a minha prece em manhã, já li meu evangelho, li meu texto, agora, deixa eu ver o que que tá correndo aí pelas redes sociais e eu me atenho no pior, com certeza, daqui a pouco vai diluir, eu vou ficar impressionado, vou ficar depressivo, vou ficar emocionado de uma forma bem negativa, não vai me fazer bem. E aí, continua o nosso Aurélio, o socorro se torna mais preciso e durável quando o médium se preocupe em construir e fixar o bem dentro e fora de si mesmo. Então, vamos mentalizar isso, gente. Quando eu me aproximo de Jesus, eu estou fixando o bem em mim. Quando eu fixo o bem em mim, tudo que eu fizer vai ter a marca da boa vontade. Então, nós que estamos, assim, cuidando dos lares, preparando a comidinha, tô preparando como se fosse pra Jesus. Nós que estamos em regime de home office, fazendo as tarefas, cumprindo essas tarefas, vamos fazer como se estivéssemos fazendo para Jesus. E a gente vai qualificando com calma, com moderação, com equilíbrio, com boa vontade, o que fizermos. E aí, gente, a gente vai saneando psiquicamente, espiritualmente, a atmosfera dos nossos lares. cuidando da higiene física, mas cuidando da higiene moral, as nossas conversas, as nossas notícias. Vamos ter esse cuidado, né? E aí, ele coloca, estás, pois, atento ao vosso modo de sentir e a vossa maneira de agir, onde, quando e como estiveste. Olha só, gente, vamos olhar como é que a gente está com o nosso sentimento e como está a nossa ação. Sozinho, em casa, não é? De manhã, de tarde, de noite, estou bem, estou saudável, estou sendo servido, estou com alguém me ajudando ou estou servindo, ajudando alguém. Ele diz que a gente tem que ter atenção. Por quê? A gente necessita manter essa faixa do bem. O trabalho, ele fala, durante a reunião mediúnica, deverá ser o reflexo de vossas conquistas no campo da vossa espiritualização. Então, nós, médios, estamos em quarentena em casa, mas a gente não está divorciado, a gente não está afastado da atividade no bem. Então, é tempo até da gente amelhar recursos para quando as nossas escadas espíritas abrirem, para o momento que a gente estiver podendo frequentar nossas reuniões mediúnicas habituais, a gente esteja melhor, a gente leve o melhor, a gente esteja mais preparado, a nossa psicosfera possa exteriorizar todo o bem possível. Aí, continua Aurélio dizendo, só podemos oferecer aos outros em regime permanente o que tenhamos realmente construído sobre a rocha de nossa vontade que super viciou nas nossas ações. Então, vamos ter que ter força de vontade e temos, porque daqui a pouco é um parente que liga, é um companheiro que coloca no grupo de forma assim, invigilante uma determinada notícia, uma informação, muitas vezes até uma brincadeira de mau gosto, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Por quê? E aí, eu vou ter que ter vontade, porque eu tenho que pensar assim, eu estou construindo o bem, Deus está me dando chance de solidificar o bem comigo, isso não é atitude fanática, é atitude racional para aquele que quer uma saúde integral. E ele continua, todo o trabalho que assim não estiver fundamentado, que não possui o respaldo da sinceridade no amar e servir, não passará de uma realização destinada a não sobreviver, porque erguida sobre a areia movediça das ilusões do saber sem a força do sentir. E aí, Aurélio, ele termina lindamente, por quê? A tarefa mediúnica, ela dá uma experiência de saber, de conhecimento para todos nós. A gente começa a ter a certeza da imortalidade, da comunicabilidade, do poder da prece, tudo a gente vai sabendo, mas que tudo isso se transforme num sentimento, num sentimento revigorador, é essa força do sentir que a gente tem que armazenar no íntimo de cada um de nós, não é? Então, amigos, que a gente aproveite esse momento de quarentena para nos revitalizarmos de bem. e vamos trazer o seguinte, o evangelho de Jesus, ele trouxe e trará sempre alegria, gratidão, equilíbrio, esperança ao nosso coração. Que o dia seja luminoso, de muita, de profunda paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.